Fala galerinha! Donda Bela! Tô aqui com a Joaninha Joaninha tá me levando pra Loulé Que é no sul de Portugal Algarve, né? Algarve Eu vou fazer uma sessão de autógrafos com as crianças nas escolas de Loulé E a bichinha tá me levando É o Uber É o Uber, Uber e Joana E basicamente hoje eu tive uma ideia com a Joaninha Vocês mandaram as perguntas lá no Instagram Fiz uma enquete no Instagram sobre possíveis ideias aí Pra fazer vídeos aqui no Andabela Muita gente mandou muitas perguntas legais Eu adorei todas E algumas dessas perguntas Elas já estão sendo desenvolvidas pra vídeos Outras eu já anotei E são ideias muito legais pra fazer vídeos na frente E algumas perguntas são perguntas Que dá pra responder num vídeo só Então eu separei algumas dessas perguntas E convidei a Joaninha Pra responder comigo Enquanto a gente tá aqui no caminho Indo pra Loulé E hoje vai ser isso A gente vai responder as perguntas de vocês Bom galerinha Então hoje a gente vai responder as perguntas E a Joaninha A Joaninha pra quem não sabe É campeã do mundo 500 vezes campeã da Europa E 800 vezes campeã de Portugal Só isso? Ela é cinstrona Bom, primeira pergunta que a gente vai responder É do David Bruno Oficial Tu mesmo cara Ele pergunta O que fazer na hora de um perrengue Na hora que você tá passando ali O sufoco na onda O que que a gente faz? Joaninha O que que tu faz? Correria levou uma bomba na cabeça Ou caiu de uma onda sinistra E tá Meu Deus Uh, essa pergunta é difícil É Não sei Normalmente tento tipo respirar primeiro No fundo, manter calma, né Tipo Nunca ficar com aquela sensação de Desespero Desespero Sempre tipo ah isto é tranquilo Sabes? Mas manter a calma acho que é o mais importante Quando eu estou a... Imagina quando eu estou a levar Com muita rumas na cabeça Tipo é levar Tu vai até olhar pra estar, né? Eu gosto tipo de cantar Cantar? A mim relaxa Ah é? Não, isso é mais quando eu estou a arrumar pra fora E vem uma série grande Um set E eu sei que vou Molubar com ela na cabeça Aí eu fico tipo E relaxa logo Parece que não dói, né? Engraçado Engraçado porque tipo Eu dou risada É Eu fico rindo Se vocês repararem nos vídeos Eu tô toda hora rindo Acho que rir também relaxa É uma boa dica aí Rir relaxa e acaba que Eu... Às vezes passo por um sufoco Que eu não tenho nem muita noção Quando eu vou ver algumas imagens Alguém bateu foto Ou filmou Tipo de fora da água, né? Eu vejo que a Aráculis Foi um ganda Bomba na cabeça É É, mas Quando tu metes numa posição de... Que mete o teu corpo numa posição de bem-estar Tipo de relaxamento Isso já não faz mal Porque no fundo É só água Não dói assim tanto É É Mas assim Ou ficar sem asas Que é o que a galera tem mais medo, né? Mas aí é que é importante Mantenha a siba calma Porque aí fica com mais ar Se tiver com muita ansiedade Acho que o teu ar acaba mais pressa Não é? Fica com... Falta da água pior Ei, tu tá gira cara Ficou tipo uma luz agora só aqui no teu olho Oh, 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 oh Olha, olha Mega gira Gira é tipo com a galera do Brasil A galera do Portugal sabe Mas tipo A galera do Brasil gira é tipo bonita, né? Tipo... É bonita? É, é Ai, tem um pouquinho que não falou Oh, oh, oh Como se não soubesse? Bom, vamos lá para a segunda pergunta Ana Machado 002 Não é 007 É 002 A Ana pergunta aqui Como concentrar melhor para a competição? Bom, eu vou começar respondendo, deixa Eu vou começar respondendo Eu acho que concentrar É uma coisa muito pessoal, né? É... Eu tenho personalidade diferente da Joaninha E eu acho que a gente tem maneiras diferentes de concentrar Eu gosto muito de ficar rindo De ficar tipo Numa pegada mais... É... E depende também, tá? Isso aí agora foi até Eu fiquei pensando aqui Eu lembrei Tem momentos Que eu tô mais nessa pegada De ficar rindo De ficar tipo Meio que brincando E abraçando amigos E... Uhul E tem momentos que eu fico meio que Numa vibe tipo de... É... Escutar música E eu... 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 Geralmente eu gosto tipo de assistir filme Que... Que me ajude a ter motivação Pra... Pra competir e tudo Eu tenho inclusive um filme que eu sou muito fã Que eu... O meu último título mundial Eu tava... Meu Deus... Psicopata nesse filme Que é o Fight Club Clube da Luta Que não é... Não, assim... Peraí, só calma Ela riu Ela riu Ela riu É porque... Peraí, deixa eu explicar o filme O filme, cara É assim... É o nome E o... Se você for olhar o filme É um filme que parece ser violento Mas na verdade é uma... Eu vou só interpretar o filme, tá galera? Aqui tipo... É... O filme, pelo menos pra mim Eu interpretei ele como uma luta pessoal Uma luta dentro de você mesmo É... Os dois personagens eram a mesma pessoa Então era como se a pessoa estivesse tendo uma... Uma... Uma briga interna E eu acho que quando você vai competir... É... Eu acho que a competição é muito mais com você Do que provavelmente com o outro Por quê? Porque eu acho que a vitória Ela é mega importante, lógico Mas... Já aconteceu de ter anos que eu não fui campeã Ter etapas que eu não consegui... É... Ser... Ser campeã da etapa E eu fiquei mega feliz com o meu desempenho Porque eu acho que eu... Que eu dei o melhor de mim, sabe? Lógico, a gente sempre pode melhorar e tudo Mas é... Tem aquela satisfação de... Caramba Eu... Eu tive assim... Uma boa... Uma boa prestação, né? Uma boa performance no campeonato E eu acho que o filme ele trata muito disso E trata também do assunto que... Bom... É... Capitalismo, não sei o quê Que eu viagem nesses assuntos assim... Teoria da confinação Então é... É um filme que eu gostei A Joaninha tá com a cara assim de... Fogo Toma rito... Toma rito porque tu és motivada a concentrar, né? É... 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 Como é que é a tua concentração? É assim... Eu só me concentro um bocadinho antes, né? Não me concentrar antes porque senão depois quando chegar a altura eu já me esqueci Não... Não vale a pena com muita antecedência Eu me concentro em meses, galera Acho que a Joana concentra na hora Na hora Tipo... 20 minutos antes chega, tá? É... E é... Eu gosto de tipo... Com a música Não gosto muito de todas as pessoas vêm a falar comigo, sabes? Porque... Eu gosto de ficar tipo... A olhar para o mar com a minha música E mais nada Sem barulhos, sabe? Tipo fora E não gosto de tipo... Tipo... Sabes? Toda a gente a dar dicas e coisas Fico muito confusa Não... Isso é até engraçado porque por exemplo... É... Nunca aconteceu comigo Mas as vezes eu já vi gente falar que... A atleta tal, ele é... Não a Joana A Joana nunca me falaram isso, tá? Mas já tipo de atleta tal que a pessoa é... É tipo... É besta É... Tipo... Nariz empinado E as vezes não, galera As vezes a gente está ali num período de competição A gente fica muito concentrado Eu... A minha... O meu jeito de ser num campeonato É completamente diferente do meu jeito de ser Quando eu estou fora daquele ambiente de competição, né? Então é até engraçado assim essa pergunta Porque... Ela explica também um pouco dessa... Dessa maneira quando a gente está no campeonato Que a gente está... Todo mundo ali que vai pro campeonato quer ganhar Então todo mundo ali tenta se concentrar E a concentração é um ambiente muito individual da pessoa, né? É um... É um jeito... Um estado de ser que... Muitas vezes é muito pra dentro Então... É... As vezes a pessoa fica um pouco mais fechadinha assim Eu muitas vezes ponho uma toalha por cima da cabeça Ah é? Sim... Que é pra não... Tipo... Não me toque Não me toque Não fala as que quererem Mas é pouco tempo Mas meia hora antes não gosto do... A gente tem ali barulho Muito legal Bom... Vamos pra terceira pergunta Do oitito... Oito... Tito... Dois... Eu tô aqui galera Tá meio que as perguntas Eu... Eu tô com dificuldade de achar Mas tinha outra pergunta E outra pessoa tinha colocado É... Basicamente perguntando a mesma coisa Oitito dois Ele... Ele pede pra falar aqui Mais picos de Portugal Com localizações Com dicas de localizações Maré e direção Bom... Esse assunto é legal falar Porque tem um lance do localismo né? Mas a preservação da pessoa que tá visitando também Daquele pico Ou seja Aqui no canal eu vou falar muito das ondas Vou mostrar ondas E vou falar onde é que é Ou vou dar alguma dica daquela onda Quando são ondas que já são conhecidas Que já tem campeonatos Seja de surf, de bodyboard, de bodysurf nesse lugar Que já tem uma comunidade que passa vídeos Que mostra aquela onda Então eu me sinto à vontade pra... Pra falar Pra dar alguma informação Porque já tem divulgação suficiente Mas tem picos que... Que são picos que são basicamente secretos E... Ou que são picos que... Que não são secretos Mas... Que não são picos pra divulgar Então é... Eu tenho esse cuidado né, Jona? Tem... Tem que ter esse cuidado Sim, até porque... Imagina... Aqueles picos mais... Mais conhecidos Não tem problema nenhum, não é? Aliás, não tem problema nenhum Mas também... Também faz um pouquinho parte da cultura do bodyboard Ahm... Descobrir, sabes? Aham, tá ali E da procura Ahm... É até uma aventura um pouco Então tu não vais tirar toda a piada das pessoas Tens que deixar elas descobrir também Terem a sua aventura Lógico Lógico E assim... Eu vou deixar aqui embaixo o nome do aplicativo que eu uso Que é o aplicativo que eu uso E isso não é uma propaganda, tá galera? É só... Vou botar o aplicativo que eu uso pra vocês tiverem interesse É um aplicativo pra ver a previsão das ondas É um aplicativo que é gratuito Que é o Magic Seaweed Que eu boto o nome do pico e ele fala a previsão Fala a direção da ondulação Se tá bom ou não Alguns picos tem as câmeras E a Joaninha usa aí também um... Tu tem algum... Eu uso o Indiguru O Indiguru, né? Sim É muito básico esse É... O Indiguru, mó galera usa também Vou botar aqui embaixo também o link pra vocês Se vocês quiserem ter aí essas duas opções aí pra olhar os picos, né? Então vamos pra última pergunta O Arthur, ele pergunta assim Como retirar a parafina velha da pele da prancha? Bom, essa pergunta é legal Gostei, Arthur Boa pergunta É... Basicamente Eu pego o secador Uuuuuh Aí passo ele levemente na prancha Não tipo Boto ali Pegando fogo Se não Pode descolar a pele da prancha Cuidado, né? Não é pra ter mesmo em cima No máximo Tipo Fazer quase um buraco Não, mas A parafina derrete logo muito rápido Dá logo pra ver Ela ficar assim tipo Meio Líquida E aí já dá pra tirar Não é preciso também Queimar a prancha É com um paninho, né? Um paninho Uma toalha velha Uma meia velha É Até é bom tipo Esfagar assim um pouco Porque a prancha Quando é usada Fica assim com umas gretazinhas Não é? Os poros Então Fazer um bocadinho assim E tira tudo É, e a prancha fica novinha Se vocês não vender prancha Que linda É, fica Se vocês querem vender a prancha Acho que é uma dica boa aí Pra vender a prancha Porque quando você Quando alguém vê uma prancha Com aquela parafina toda velha Tipo, fica meio Feosa Até vou dizer mais Eu faço isso na minha prancha Mesmo quando não é pra vender Só que eu gosto da minha prancha Mais lindinha Mais bonita É Eu de vez em quando limpo De vez em quando limpo É Ah, eu não limpo não Minha fica cachorra Eu fica sempre cachorrona assim Não, não Eu de vez limpo É logo os lápis É como lavar a roupa Ai, eu tô me sentindo mal agora A gente ficar com a roupa suja Bom, galera Eu tô terminando o vídeo Mas pera aí Que eu tinha esquecido uma coisa Que a Joaninha vai fazer pra mim Pera aí A Joaninha vai fazer Vai ficar mais fofinha Do que? Vai, Joaninha Vai o quê? O quê? O quê? Ah, tá Pera aí Eu vou falar pra ela também Então Ok Bom, Joaninha Como é que é o esquema aí? É assim Todo mundo tem que subscrever Ihhh Onda Bela Pôr um like neste vídeo E subscrever o canal Porque imagina Isto é só o início Vem muitos vídeos Muitos vídeos Muita informação Ah Vale a pena, é? Ah E se a gente tá chegando aqui na escola já Joaninha Vou ficar assim a Joaninha Ah A gente vai se ver no campeonato Vai ter campeonato daqui a pouco E a gente vai se encontrar, né? É, uma semaninha Não, e agora que eu já sei Que o jeito que ela se concentra Eu vou desconcentrar ela Hahahaha O campeonato Olha que eu vou ver no flat club Ai meu Deus Não Hahahaha Ficou Mas Música A gente vai se encontrar Música Bela Ficou Todo mundo tem que ir E a gente vai se encontrar Ficou Música Base O que é o seu Estamos